Música No interior Terra molhada E céu nublado, ave maria É uma festa, é alegria E assim, comemorando com o Sanfoneira Essa chuvinha que tá caindo aqui em São Paulo do Potengi A galera de Bom Jesus Vem pra Capri-feira com a maior alegria E aí, compadre, tá bom aí o triângulo? Beleza, filho Eu tô aqui com os amigos, tô com o triângulo Ao vivo É bom demais Galera toda aqui de Bom Jesus O que tá achando da Capri-feira aí, patrão? Primeira, patrão, primeira A maior do tempo E com essa chuvinha aí? A chuva tá boa toda Como é que narra a cavalgada aí? Vai, essa é a Ana de Vanda, primeira vestida Show, papai! Uma alegria, né? Uma festa aqui na sua cidade É alegria, Ana de Vanda 20ª exposição de Capri novinos Agora ampliando Botamos o bovino Os bois de argola, né? Muito gado de registro E um sucesso A feira de São Paulo do Potengi Cadê o Nicolau? Nicolau? Fala galera toda de Bom Jesus Curtindo aqui a chuva Com sanfona, alegria E muitos amigos Edivan, é um prazer Sempre falar com você Se lembrando o tempo do Valeu Boi E a amizade da gente É verdade E esse sanfone não toca mais, não? Toca Quem é que comanda aqui o negócio? Toca aquela musiguinha boa Dois Amigos Tem animal bonapista Participando da prova E juiz Explicando A raça Morada Nova Quais são as características principais Geraldo Da raça Morada Nova? Bom, o Morada Nova Ele é um animal que tem origem Lá de Portugal Veio do bordaleiro churro De Portugal Aqui pro Nordeste Esses animais Se adaptaram muito bem Aqui no Nordeste Na região semiárida do Nordeste Eles vieram com lã Com chifre E perderam essas características E ficou um animal bocho Nós temos o Morada Nova vermelho Morada Nova branco Variedade branca e vermelha Animais especificamente Para a carne Ele não é um animal Que apresente gordura Na sua distribuição corporal É um animal Prolífero Resistente E que tem a cara do Nordeste Nós vamos mostrar agora Como é que se procede O exame andrológico É um nome meio complicado É o que mesmo? É o exame andrológico É para saber se o animal Está fértil Se ele tem capacidade De reproduzir É a potência do bicho É a potência dele De reprodução Do espremotozoide Isso aqui que nós estamos Na mão aqui É a vagina artificial Onde a gente vai coletar O sêmen Para ser processado Ali no laboratório E dizer se o animal Está apto ou não Para poder ir para a pista Onde ele vai ser julgado Vamos ver como é que é feita A coleta Ele que faz, né? Vamos lá Vamos acompanhar aqui Dá licença, por favor E aí, deu certo? Deu certo Você tem que ser mais ligeiro Do que a ejaculação precoce Tem que ter agilidade Para pegar, né? No pênis do bode Pega mesmo, né? Sem problema Tem que botar na vagina artificial Para ter uma boa coleta De espermotozoide E qual é a senha aqui? Igual é que você sabe A hora exata que ele está ejaculando Na hora que ele vai subindo, né? A gente já tem que ter preparado A vagina artificial Para introduzir no pênis do animal E dá um pulinho, né? Dá um pulinho Dá um pulinho para frente Essa é a senha? Essa é a senha Depois da coleta O material vem aqui Para o bode móvel Para fazer Uma análise E ter o laudo final O que é feito aqui? É o seguinte Depois de coletado lá O semi vem nesse tubinho Para cá Onde você avalia O volume dele A cor E o aspecto Se ele é acoso Leitoso Cremoso Posteriormente A gente faz uma lâmina Lera para o microscópio Para ver como é que estão Essas células espermáticas Mostrando dessa forma Se esse animal É fértil Ou não O bom reprodutor É que o ejaculado dele Seja cremoso Seja cremoso Quanto mais cremoso Mais espermatozoide ele tem Um ejaculado de um bode Ele produz aproximadamente De 5 a 6 bilhões De espermatozoide por ml Para só um fecundar Mostrando uma fertilidade Na espécie caprina Extremamente significativa E alta Diante de todas as adversidades Que o Nordeste tem E quem veio prestigiar A exposição agropecuária De São Paulo Potengi Foi o presidente Da Associação Brasileira De Criadores de Caprinos Seu Arlindo Ivo Primeiro Seu Arlindo Qual a sua impressão Aqui sobre a feira A impressão é a melhor possível Realmente me causou Surpresa Eu sei do potencial Do Rio Grande do Norte Mas eu não imaginava Que fosse Essa exposição Fosse desse tamanho Com esse movimento De público Com A qualidade dos animais Que estão aqui apresentados Nós temos 15 raças Aqui presentes E me deixou realmente Muito impressionado Caninha no coco Para fazer a cabeça E para ninguém ficar areado Festa organizada Tem de tudo Até serviço de ubre Mais barato E o passageiro Pode até dirigir Prefeito A exposição Esse ano Superou todas as expectativas É verdade Esse ano A gente teve A felicidade De promover E realizar um evento Como a exposição A 20ª exposição Agropecuária Da região do Potengi Abrindo o circuito estadual De eventos agropecuários Com o pé direito Nós Tivemos aqui 252 Currais Apresentados Para os criadores E nós conseguimos Preencher 230 currais Fazendo um grande espetáculo Estamos aqui Com 1550 animais Dentro do parque De exposições E estamos aqui Com 527 animais Indo para a pista É muito importante Para a caprinovinocultura Do nosso Rio Grande do Norte Este ano Nós estamos com a presença De criadores De bovinos Que estão aí Com aproximadamente 80 bovinos Fazendo também Financiamento Através do Banco do Nordeste Banco do Brasil E a AGN E fazendo Acontecer Um grande volume De negócios Só para você ter uma ideia A AGN Deverá Terminar Esse evento Amanhã Dia 23 Com aproximadamente Um milhão de reais De financiamento Para a compra De matrizes Caprinas Ovinas Ovinas E também Para reprodutores Exposição de alegria A feira É um deleite Brincar De tirar o leite Chupar o velho Dindim Brincar De ser zelezim Tomar uma na bodega Escutar uma moda brega E o prefeito Naldim Estamos esse ano Com a primeira copa Boé Sendo realizada Dentro da exposição E o ranqueamento Da raça Santinês No próximo ano A expectativa É que nós Possamos trazer Para cá A copa A nacional De cabras leiteiras Que vai ser também Um grande espetáculo Para a caprino Cultura Do nosso Rio Grande do Norte E aí nós Para isso Já solicitamos Que São Paulo Potengi Seja candidato O município Seja candidato A sediar Essa nacional De cabras leiteiras Aqui em São Paulo Potengi No mês de abril De 2018 29 de abril A 1º de maio Em Mata Verde Macaíba Tem a inauguração Do parque Dois Amigos Com 6 mil reais Em prêmios O gado da disputa É todo mobral Duas cem É 150 reais Mirim 50 reais Até 15 anos E Amazonas 50 reais Com limite De 25 inscrições Se é a primeira Cavalgada Santa Fé Primeiro domingo De junho As camisas Não serão vendidas Vai ser Trocada por alimento Não perecível Para nós fazer Uma doação Para o hospital Para o Juveno Barreto Certo Então a gente Espera Que os vaqueiros E as amazonas Compareça Para a gente Fazer Essa maravilhosa Brancadeira Certo Como é que está A preparação Para a festa Dos três tambores De Nis e Floresta Tudo pronto lá Convidando todos Para a segunda etapa Do circuito Vete Nilo De três tambores Dia 6 Parque João Barros Está de porteiras abertas Esperando todos os amantes Dos cavalos O pessoal da vaquejada Também quiser aparecer Para ver e conhecer O que é os três tambores Serão muito bem vindos Todos os amantes Dos cavalos Dia 6 Parque João Barros Prova de três tambores Como é que estão Os preparativos E qual a expectativa Para essa terceira etapa É a terceira etapa Do Parque Otaviano Pessoa De 10 a 14 de maio A expectativa É o reflexo Do que está ocorrendo Hoje na Sovarne Nós tivemos Mais de 600 inscrições Na primeira etapa A segunda etapa Vamos próximo a isso A de 600 inscrições Também A gente espera Continuar com esse mesmo Nível De inscrições E de qualidade A Sovarne Ela prima muito Pela qualidade E o competidor O associado Cobra muito E a gente precisa Estar muito atento Às suas reivindicações Algo está sendo estudado Para melhorar Também essa questão Dos horários Para que a gente possa ter Um horário melhor Para o competidor E tudo indica Que na próxima etapa Em Macaíba A gente já tem Uma novidade boa Para agregar ainda mais O circuito da Sovarne Depois de tomar Um caranguejinho Com tiragor de avô A dor Até a tristeza Dizer que está acabando O melhor programa De vaquejada do Brasil Mas sábado A gente vai estar No parque Dois amigos Lá em Mata Verde Macaíba Mas oito e meia da manhã Você tem outro Encontro marcado aqui Com toda essa galera No melhor programa De vaquejada do Brasil O Valeu Boi Até lá E Valeu Boi Valeu Boi Oferecimento Cachaça Caranguejo Uma paixão brasileira